Amigos, amigas, hoje teremos no programa duas camisas de goleiro do Sampaio Correia 2020. Devo dizer que tem um outro post meu aqui, outro programa, em que eu conto do Sampaio Correia com relação à volta para a Nâmer no ano de 2020. Agora vejam vocês, a marca antiga, a Tubarão, não fez feio, não fez feio, mas preferiu voltar e voltou bem, voltou bem, eu já mostrei para vocês aqui a camisa 1 e a camisa 2 do Pai Sandu e devo dizer que neste modelo ficou dentro do que o Pai Sandu, estou falando Pai Sandu? Não, porque eu gravei Pai Sandu agora, o Sampaio Correia. E dentro do Sampaio Correia, dentro da tradição do Sampaio Correia, são camisas que vêm assim tipo numa linha evolutiva porque o Sampaio já jogou de preto, já jogou de cinza, que eu vou mostrar aqui, né? E a camisa ficou muito interessante porque não tem muita invencionice, né? Ela é uma camisa, nessa aqui vocês vão ver melhor, cheio dos pequenos, das pequenas figuras geométricas que permeiam toda a camisa. Não gosto da maçaroca que fizeram aqui, né? Esse aqui é para, esperando, para a camisa usada em jogo, esperando o patrocínio aqui que nunca veio, né? Então, mas aí juntou tudo aqui, eu acho que podia colocar mais aqui, enfim, podia descer mais um pouco, já que não vem mesmo o outro patrocínio. Aqui ficou muito misturado, realmente não ficou legal. Eu amo essa marca Betsy. Eu achei ela muito bem feita, achei ela muito poderosa, grossa, tudo. E engraçado que o Sampaio está usando pintura, isso aqui tudo é pintado, gente. Tudo é pintado, coisa que não tem... São Domingos é transfer. Mas, sabe, coisa que não usa mais, é difícil, é mais trabalhoso. Acho que não é nem mais caro, é muito mais trabalhoso do que o trabalhar com transfer. Uma camisa reserva, camisa número 12, né? Poços natureza. E essa outra marca muito legal aqui, que é a Pantera, que é o Thundercats. Parece Thundercats. Pantera Sport, marketing esportivo. Muito bacana. Parece marca ligada com coisa de carro, né? Mas não é não. É marketing esportivo. Agora eu vou mostrar o detalhe, quando eu mostrar aqui essa camisa, é a mesma camisa, a mesmíssima, só que cinza. Na cinza, primeiro que a gente vê melhor todos os detalhes da camisa, né? Aqui a gente tem a marca de autenticidade Nâmer. O São Domingos, aqui nessa camisa, é diferente do outro. Também é um transfer. Deixa eu ver aqui. A costura atrás da camisa, gosto... Não é toda vez que eu tenho... Eu nunca dei a oportunidade de mostrar, na verdade, né? Mas eu acho muito legal de mostrar. O que eu estou querendo mostrar aqui, desse lado aqui? É, cadê, cadê, cadê? Cadê? A etiqueta, aproveitando que eu estou mostrando ela aqui de perto. E o último detalhe que eu queria mostrar. Sampaio Correia, esse detalhezinho aqui, que vem aqui. Eu dou nota 8 para as duas camisas. Porque elas são simples, são bacanas. Não dou nota maior por causa destes... Desse tanto de patrocínio... Desse tanto de patrocínio que tem aqui em cima. É isso aí. Muito obrigado.